7 mil jovens escolheram a Arquidiocese de Braga para passar os dias nas dioceses. Esta que é a semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude. Que semana que nos espera aqui e que alegria é que vamos poder ver com estes jovens todos aqui na cidade de Braga? Uma grande semana. Podemos dizer também uma semana santa. Temos aquela que é o coração do ano litúrgico, mas sermos visitados por tantos milhares de jovens oriundos de tantos países, culturas, línguas, mas com o mesmo sentir, com a mesma linguagem do amor e centrados em Jesus Cristo, é para nós um motivo enorme de satisfação, de redobrada alegria e esperança. Esperamos que se sintam bem, que se sintam muito bem acolhidos e não apenas fazer o acolhimento, com eles partilharmos a nossa vida, a nossa cultura e de modo especial a nossa fé. Porque a Jornada Mundial da Juventude, antes de mais, é uma peregrinação de fé. É um momento de evangelização, que eu mesmo a dizer é um momento de encontro com Cristo, com os outros, connosco próprios, com este mundo tão belo que é Portugal, com esta terra tão bela que é Braga, na sua região, na sua arquidiocese e com esta casa comum, queremos que seja cada vez melhor com o nosso contributo e especialmente com a participação ativa dos jovens. Penso que vamos ter aqui um programa muito diversificado de visita do património, da história, do contacto com a natureza, o desporto, também a religiosidade e as expressões da fé. Portanto, é um programa muito diversificado e que vai permitir, sobretudo, que quem nos visita nos conheça um pouco melhor, nós possamos partilhar também aquilo que temos de nosso, mas, sobretudo, também resultando tudo isto numa partilha de experiências e, sobretudo, de abordagens e de vivências da própria fé, que é esse o espírito dos dias nas dioceses. E que mensagem é que podemos deixar ou que convite podemos fazer à população, não só aos jovens, mas aos restantes, para estarem aqui nessa semana? Que se envolvam em todas as atividades que estão propostas, porque nos 14 arcipestados há um programa belíssimo que foi construindo ao longo destes últimos meses e o Comitê Organizador Arcipestal, em articulação com o Comitê Organizador de Ocesano, tão bem prepararam. E depois faziam o apelo para que no domingo, dia 30, tivéssemos esse grande gesto de acolhimento na Eucaristia das 17 horas na Avenida Central, que é, propriamente, o grande momento desta semana, porque é a única oportunidade de estarmos todos juntos, porque os vários grupos estão espalhados pelos 14 arcipestados. Nós teremos outras ocasiões também de saudar as delegações, e nomeadamente os bispos, que acompanham os jovens, mas assim, em larga escala, temos esse domingo, dia 30, que é, não a conclusão dos dias nas dioceses, mas o momento de envio para Lisboa, onde participaremos juntamente com os que nos visitaram, e os mais de 5 mil jovens da Arquidiocese de Braga, com os seus animadores, coordenadores, e, no modo particular, os mais de 50 padres que também vão acompanhar, dão-nos aqui horizontes de renovada esperança e de renovação pastoral também para a nossa Arquidiocese. Portanto, esse domingo será um dia de encontro entre todos, aqui na cidade de Braga, no centro da cidade de Braga, e um início de caminho para a semana que nos espera em Lisboa. Sim, juntos e todos, queremos gritar bem alto com a nossa vida, e com este sinal e gesto de hospitalidade, que Cristo está vivo e que nos quer vivos, e quer-nos artesãos de paz, de fraternidade. Obrigada. Obrigado a Deus. Obrigada. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais, ou então no nosso site diariodomingo.pt. Legenda Adriana Zanotto